Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos voltar à temática da Operação Topic, e aqui eu quero fazer as memórias da Topic para contar a história do Tenente-Coronel Ronald Moura e sua aproximação da Primeira-Dama Rejane Dias. Gostaria de pedir que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal, ativasse as notificações do sino e vamos para adiante, porque é Tony Rodrigues, Além da Notícia. Memórias da Topic, falando sobre o Tenente-Coronel Ronald Moura, ele era apenas um tenente mesmo da Polícia Militar no começo dos anos 2000, quando o PT assumiu o poder tanto no Estado quanto na República Brasileira. E a Primeira-Dama naquele tempo não queria ser absolutamente nada em política, queria ser apenas a mulher do governador eleito, como ela mesma declinou, em várias entrevistas concedidas à imprensa, segundo ela, contra a sua própria vontade, inclusive, ela que não queria falar, os repórteres iam lá, pediam, Primeira-Dama, fale aqui, disse, não, mas eu não quero participar. Isso ainda quando ele era governador eleito. Depois que ele tomou posse, e logo no primeiro momento, ele criou várias coordenadorias para substituir as subsecretarias que ele havia extinto, e colocou a Primeira-Dama numa coordenadoria chamada de Apoio à Pessoa com Deficiência, o SEIR. E a partir dali ela começou a trabalhar uma série de políticas voltadas supostamente para o interesse das pessoas com deficiência. Mais adiante a gente descobriu que o seu verdadeiro interesse era obter vantagens políticas, era exatamente adentrar no mundo político, tanto que a coordenadoria logo ganharia o status de secretaria. Mas onde é que entra o Tenente Ronald Moura em toda essa história? É exatamente nesse trabalho de apoio à pessoa com deficiência. Ele trabalhava no Centro de Ecoterapia da Polícia Militar, que foi montado exatamente esse centro, montado para garantir o apoio da corporação à recuperação de pessoas com deficiência, uma vez que a ecoterapia vinha sendo recomendada em escala nacional e internacional no tratamento de várias disfunções motoras, de vários problemas físicos, até mesmo no tratamento de problemas psiquiátricos, de questões relacionadas à depressão, enfim. E os dois se conheceram nesse momento, em que os interesses comuns convergiram para essa que seria uma política de atendimento à pessoa com deficiência que terminou se transformando em uma parceria que juntaria outros indivíduos como Helder Jacobina, Pauliana Vimbeiro de Amorim, essas pessoas que a gente já conhece do noticiário político policial. E a partir dali, o mundo se transformou no limite para esse tipo de atuação, porque se viu que havia um verdadeiro nicho a ser explorado e muito dinheiro a ser conquistado. Dali, a coordenadora passou à secretária. Foi criada a Secretaria Especial de Apoio à Pessoa com Deficiência, C.I. Mudou apenas o C, de C para S, de coordenadoria para a secretaria. E o capitão Ronald Moura, na época já promovido a capitão, passou a acompanhar os passos da primeira-dama, até que em 2015, quando o seu marido conquistou o terceiro mandato, depois de ser senador da República, ela é deputada estadual e eleita deputada federal em 2014, ela foi nomeada secretária de Estado da Educação, ao tempo em que o senhor Ronald foi nomeado como diretor de transportes da mesma secretaria. É naquele momento que começam as primeiras denúncias acerca de irregularidades no trato do dinheiro público da Secretaria de Estado da Educação para transporte escolar, para merenda escolar, para setores gráficos. Eu mesmo recebi várias vezes na rádio onde trabalhava em Teresina pessoas ligadas ao setor gráfico reclamando que todo o procedimento de contratação estava sendo direcionado para atender políticos do esquema governista, políticos do PT, em desacordo com o que dizia a lei e em desacerto com o que determinavam os próprios princípios das licitações realizadas para esses contratos. Cerca de 44 milhões de reais estavam sendo surrupiados ao erário somente do setor gráfico, ainda não se falava sobre transporte escolar, embora já houvesse o crime, embora já houvesse o ato praticado a partir de prefeituras do interior, antes mesmo de começar o governo, o terceiro governo Wellington Dias, e que Atenas ganhou um reforço nesse governo a partir das ações da primeira-dama do senhor Ronald Moura. São memórias muito repletas de atos criminosos, de desfaçatez, de desconsideração. Na época em que comecei a denunciar, eu estive frente a frente com o senhor Ronald Moura em três oportunidades. Nas três oportunidades, em momento algum, ele tentou se defender das acusações que lhe eram imputadas de utilização indevida do cargo para obtenção de vantagens. Todas as vezes ele tentou me corromper, todas as vezes ele tentou me levar para o seu lado, alegando que o governador, que a primeira-dama, tinham muito interesse em conversar comigo, talvez para silenciar a minha voz. Mas eu continuei firme, determinado e decidido, levei pessoas comigo, no caso o jornalista Chico Leal esteve comigo ao meu lado naqueles encontros, que eram café da manhã, a gente conversava, muito educado, não vou dizer também que não fosse muito educado o senhor Ronald Moura, que é mais conhecido como Barack Obama na Secretaria de Estado da Educação, mas que esse tipo de proposta não era o meu interesse. O meu interesse era em obter respostas, mas principalmente em obter soluções das autoridades públicas, do Ministério Público. Eu nunca fiz isso para agredir a susceptibilidade de ninguém, mas simplesmente para preservar o interesse público, esperando que o Ministério Público fosse se posicionar, fosse pegar aquele noticiário, fosse buscar juntar provas às notícias-crime que eu estava produzindo como jornalista, isso que, infelizmente, só veio a acontecer três ou quatro anos depois, quando o estrago já estava feito, quando tudo que eles montaram, eles arquitetaram e eles desviaram, já tinham causado um prejuízo enorme à comunidade escolar, aos estudantes pobres do estado do Piauí. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.